Traz o leite pra mim, por favor. A gente tá pegando leite, não precisa miar, não, Juju. Mas eu não me rei. É, mas eu ouvi o miado. Eu também ouvi, Zuleide, eu também ouvi. Gente, parece que é meu lá de cima. Gente, será que tem um gato no nosso telhado? Ih, galera, tem um gatinho preso lá no telhado, coitadinho. Ih, gente, o gato subiu no telhado, sabe como essa história termina, né? Ah, tá uma piada, piada. Tá, 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 tá. Olha aqui, eu vou lá salvar a bichola, gente. Ui, bichano, seu animal. Ah, foi isso que eu disse, Reco. Foi isso que eu disse, cara. Eu vou lá buscar o animal, tá? Por favor. Deixa o animal lá. Ele não pediu pra ser resgatado. Ô, gente, vai ver que ele tá com fome, cara. Tá querendo tomar café com a gente, ué. Não, café não. O gato gosta de leite. Ah, gente, eu já vou, tá? Já volto. Vai, vai. Pera aí. Galera, Rodrigo, telhado. Rodrigo subindo no telhado. A probabilidade disso da confusão é enorme, tá bom? Quase 100%. Mas sendo assim, senhoras, eu vou nessa. Eu vou também. Então vamos nessa. Ai, gente. E aí, vocês acham que vai ter uma confusão? Acho que não. Não, imagina. O Rodrigo é bem grandinho, ele sabe o que faz. É. Se bem que ele é meio limitadinho, né, cara? Hum. Mas vocês sabem que gato tem sete vidas, né? Gato tem sete vidas, o Rodrigo não, né? O Rodrigo é meio limitadinho, mas ele é um gato, né? Portanto, tem sete vidas. Vem, Samira! Não, eu não consigo, Maria Cláudia. Ai, anda logo. Flor, eu te ajudo, vem. Não, amiga, eu tô me sentindo super mal com essa roupa. Eu vou agora procurar um lugar pra trocar essa roupa. Não, 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 senhora. Não vai, não. Sério, você vai conseguir. Ai, eu não tô me sentindo bem. Eu não consigo. Florzinho, você já botou os braços pra fora? Nem doeu, doeu alguma coisa? Não, mas botar as pernas de fora é muito mais difícil do que botar os braços. Ai, Samira, saia é super fácil. Difícil pra você botar biquíni. Não, biquíni não, Maria Cláudia. Se malar, biquíni eu nunca vou conseguir botar na minha vida. Não, não pensa assim, Flor. Olha, coragem, amiga, coragem. Respira fundo. Tá respirando? Olha, eu vou contar até três. No três você vem comigo, tá bom? Calma. Vai, eu te ajudo. Um, dois, três. Ai, Samira, você conseguiu. Tá vendo? Você conseguiu. Você tá linda. Azul. Agora vamos pra outra. Ai, ninguém tá me olhando, né? Não, respira. Não, respira. Uau! Minha princesinha persa de saia. Ai, meu Deus. O que esse menino tá aprontando nesse telhado? Tô achando esse barulho muito suspeito, hein? Ô, Rodrigo! Rodrigo, desce daí, garoto. Deixa esse garoto embaixo. Eu já peguei o gatinho, Silêncio. Vou descer! É, eu não disse que eu tava descendo, gente. Que bom que eu te encontrei aí, JPEG. Tô querendo um programinha novo. Você pode passar depois da aula lá na minha sala? Pra me dar um help? Depois da aula? É! Vai sair rapidinho, não vai demorar, não. Rapidinho. Ai, você vai me ajudar muito. Porque você é muito fera. Aí, fera! É, vai. Tá te esperando lá, ó. Se deu bem com a Tânia Tubarão. Tânia Tubarão, cheia de paixão. E tá querendo um programa novo com o JPEG. Gente, olha a roubada que eu me meti. Eu não vou na sala dessa mulher, mas nem que o saci dance um break, entendeu? Olha, eu acho que a dona Tânia tá que nem serial killer. Ela vai atacar um por um da galera até exterminar todo mundo. Ih, rapaz. Tomara que ela não venha pra cima de mim. Senão já dou logo um chega pra lá nela e nem chega mais perto. Não, mas isso tem explicação. Eu li que essa parada com mulher mais velha é hormonal, entendeu? Então, quer dizer que um de nós tem que se oferecer pro sacrifício pra dona Tânia parar de atrasar todo mundo? Acho que é. Sendo assim, quem se habilita? Que que é isso? Você tá louca, Nanda? Calma. Só um abraço. Não posso abraçar o futuro ex-namorado da minha irmã e meu atual futuro namorado. Oh, pirralha. Você não desiste mesmo, né? Não, lógico que não. Você vai ser meu um dia, B. Ainda mais agora. Porque a Cristiana tá indo pra Itália, né? Peraí. A Cristiana tá indo pra onde? Desculpa, B. Desculpa. Acho que ela queria fazer surpresa, né? Não conta nada pra ela que eu falei, senão ela vai me matar. Ah, você não tá sabendo mesmo? A Cristiana ganhou uma bolsa de estudos pra ir pra Itália. treinar e estudar lá. Aham. E a Cristiana vai pra Itália e não me falou nada. Tchau. 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 Tchau.